Que Pena Que Pena Que Pena ter chegado a hora Que Pena, meu amor, que pena Que Pena que já vais embora Espere um pouco até o fim do baile Não vá embora, peço por favor Se você for e me deixar sozinho Sem o seu carinho eu vou chorar de dor Se você for e me deixar sozinho Sem o seu carinho eu vou chorar de dor Que Pena, meu amor, que pena Que Pena ter chegado a hora Que Pena, meu amor, que pena Que Pena que já vais embora Depois do baile eu também vou embora E a saudade seguirá meus passos Desse romance que durou tão pouco Um desejo louco de tê-la em meus braços Desse romance que durou tão pouco Um desejo louco de tê-la em meus braços Que Pena, meu amor, que pena Que Pena ter chegado a hora Que Pena, meu amor, que pena Que Pena que já vais embora Que Pena, meu amor, que pena Que Pena ter chegado a hora Que Pena, meu amor, que pena Que Pena que já vais embora Que Pena, meu amor, que pena